O Felipe Neto, mesmo sendo o maior youtuber do Brasil, eu sinto que ele tem uma grande vontade de acabar com a própria carreira. Na verdade, não é bem assim. Acontece que ele quer a grandeza, todo mundo sabe disso. Mas é impossível. O Felipe Neto nunca vai ter, por exemplo, o tamanho do MrBeast. Eu nem tô falando, sabe, da limitação de, por exemplo, o conteúdo do MrBeast em inglês. Mas se o Felipe Neto virasse o MrBeast agora, nesse momento, ele iria falir totalmente. O motivo é que o Felipe tem uma gana por chamar a atenção, assim, da forma errada. Uma vontade muito grande de dar opinião sobre tudo e ele acaba, muitas vezes, irritando as pessoas e até mesmo passando vergonha. Tem algumas coisas que eu não consigo entender mesmo, que simplesmente, será que são só decisões burras ou são ingênuas? Antes do vídeo continuar, eu preciso mostrar pra vocês a Blazik, lembrando que cassino não é investimento e, com certeza, tu não tem que entrar pensando em ganhar dinheiro. Na verdade, pessoal, é só diversão, sabe, colocar o dinheiro que dá sobrando mesmo e que não vai fazer falta de jeito nenhum. Sabendo que pode perder, mas que tu vai se divertir o dinheiro do entretenimento. E também só pra maiores de idade. Aqui dentro tem vários jogos que vão ter tirado o tédio, eles estão sempre pensando em novidades e sempre tem atualizações. Depois dos jogos tradicionais, eles já lançaram um monte de jogos novos, como o Limbo, o Dice e também o Slide. E hoje, eu joguei o famoso Crash, que é um dos mais tradicionais. Pra jogar, é claro que tem que depositar e clicando no botão vermelho aqui, Pix entra na mesma hora e tu pode depositar colocando só um real. Ou seja, pra se divertir, realmente tá muito barato. Qualquer problema que você tiver, entre em contato com o suporte. Eu comecei com R$1.800 e coloquei, então, R$300. E a lógica do jogo, na verdade, é muito simples. Quanto mais o gráfico subir e a nossa aposta estiver ativa, mais a gente vai multiplicando. Se subir, por exemplo, até o 2 ali, a gente multiplica por 2. Mas tem que clicar pra tirar antes de crashar, porque se a gente não tiver retirado, a gente vai perder quando ficar vermelho. Realmente, tem que se ligar. Passou do 2x, o 2,5x, eu tava louco pra tirar, é claro. Mas, então, eu tirei no 3x ali pra recuperar e ainda ter algum lucro. O gráfico subiu até 4,8, imagina que legal, mas eu não podia prever, né? Então, tá de boa. Ganhei, tô saindo, usando meu código Utopia. Vocês podem ganhar um monte de benefícios, então não se esqueçam. Responsabilidade, a diversão e só pra maior ansiedade e código Utopia. Política, por exemplo, eu nem preciso falar, eu acho que ele foi um dos únicos ou um único influenciador grande que além de mostrar quem ali ia votar, ele ainda fez uma campanha gigantesca. E sendo sincero com vocês, eu nunca me viria fazendo uma coisa dessas, principalmente por dois motivos. O primeiro é lógico, é o estresse que tudo isso causa, porque o cara é simplesmente youtuber-team ali, pode ficar fazendo videozinho de Minecraft em casa, mano, super tranquilo. Jogando joguinho no mercado que é muito viciante, provando comida ali sem saber o que que é. Olha que trabalho da hora, tá ligado? O cara pode jantar um mês, devido e viajar, mano, o maluco é rico. Só que ele prefere falar de política, que política é simplesmente um inferno. Porque quando ele escolhe isso, ele escolhe simplesmente ser odiado por muitas pessoas. E é um ódio imenso ainda, porque geralmente quem acompanha a política assim assiduamente, sabe, já é meio maluco da cabeça. Então se enxerga o Felipe Neto, o cara é capaz de querer matar o cara. Tirando que quando ele faz uma coisa dessa, sabe, ele também limita extremamente o público dele. Ele apoia um candidato ali que teve 60 milhões de votos, só que no outro lado teve 58 milhões. E ainda tem os votos brancos e nulos e o pessoal que nem votou. Muito adolescente e criança assistem ele mesmo hoje em dia. E daí os pais não deixam assistir, sabe, por conta de política. E eu não vejo nenhum lado, nenhum lado mesmo que faz ele ganhar, sabe, falando tanto de política ali. A não ser que, sei lá, cara, ele queria ser candidatado aqui a um tempo. Mas toda a situação, na verdade, pra mim, pelo menos, eu acho que 99% negativa. Recentemente ele chamou um cara de excrementíssimo em vez de excelentíssimo e ele foi atuado por injúria. Parece que vai rolar uma investigação e eu acho que não vai dar em nada, mas injúria é um crime. Ele poderia ser preso ou pagar uma multa, sabe, mas ainda assim. Olha a incomodação que ele escolhe passar e eu me questiono o porquê. Felipe Neto tem essa mania aí porque ele quer estar em tudo, sabe, em todos os lugares e em todo o tempo comentando sobre tudo. Ele quer que todo mundo saiba a opinião dele sobre qualquer coisa. Literatura, por exemplo, ele tá sempre comentando sobre livros, até porque, tudo bem, se ele é um leitor, né, geralmente quando a gente gosta de fazer algo. A gente realmente quer ter muito mais contato com as pessoas que fazem a mesma coisa que a gente. Só que teve toda a treta da Biblioteca da Meia Noite que o cara simplesmente entrou em guerra com os influenciadores de livros. Só porque, sei lá, mano, ele quer dar a opinião dele e saber sobre coisas que realmente não precisam. Esse livro aí, Biblioteca da Meia Noite, talvez vocês tenham lido porque ficou muito famoso. Na verdade, eu achei um livro muito bom. Eu gostei de ler, sabe, eu acho que ele serve bastante também, principalmente pra quem tá começando ali, assim, a porta da entrada pra leitura. Porque é um livro fácil e gostosinho de ler. Tu consegue sentir várias emoções e tal, eu acho que a maioria das pessoas vão gostar. Já o Felipe, basicamente, falou que quem gosta desse livro aí precisa ler mais livros. Porque é um livro horrível e se algum booktuber recomendou esse livro aí, as pessoas precisam parar de seguir essa pessoa na mesma hora. Que esses influenciadores seriam uma merda também, basicamente, e que recomendam coisas ruins. Imagina, tu tá no teu nicho ali, cara, recomendando livros, lendo livros bem de boa, e do nada chega o Felipe Neto falando indiretamente isso aí de ti. Eu já tenho uma opinião completamente diferente sobre isso aí, porque livros são muito importantes, cara, dos mais rasos ou mais profundos. Se uma pessoa começou a ler Biblioteca da Meia Noite e gostou, se fez bem pra ela. Eu não acho que ela tem que ler mais livros, nossa, obrigatoriamente, porque ela precisa reconhecer que Biblioteca da Meia Noite é raso e burro. É claro que deve ter muitos livros mais profundos, sabe, e quando tu se aprofunda neles, naturalmente, cara, outros se tornam mais rasos. Mas isso não significa que, por exemplo, Harry Potter é horrível, cara, é só entretenimento. Também serve pra muita gente começar a ler a mesma coisa com Crepúsculo. Acontece que cada pessoa tem uma experiência com os livros. E não é todo mundo que tem tempo, assim, horrores pra ficar lendo que nem o Felipe faz. A maioria das pessoas querem só ler pra passar o tempo, refletir, e um livro assim é muito bom. E falar esse tipo de coisa que ele falou em um país que praticamente não tem leitores, sabe, é muito complicado. E, naturalmente, muitos youtubers ali que falam sobre livros entraram numa guerra, cara, nesse momento. E aí, mais uma vez, tu pode ter certeza que isso aí não vai atrair nada de positivo pro Felipe. Na verdade, ele só encontrou mais um nicho ali, que é um nicho que ele gostava, ainda porque ele lê e tal, tá sempre ali no meio. E ele se tornou odiado ali também. E se não é a palavra odiado porque é muito forte, sabe, pelo menos é algo bem negativo. As pessoas passam a olhar ele com outros olhos. Porque ele tem engajamento e ele sempre faz isso, cara, com todas as coisas. No futebol, ano passado, por exemplo, olha só que doideira, aconteceu a mesma coisa, ele é do Botafogo. E o Botafogo tava indo super bem, ficou em primeiro do Brasileirão ali por um século e no final perdeu. Inclusive, eu acho que perdeu por conta do Felipe Neto desicado, porque o quanto que ele incomodou no Twitter, cara, não tá escrito. Falando muito sobre futebol, mas não só isso, sabe, mas também irritando pessoas de outros times. E a gente pode pensar que isso é normal, sabe, ficar zoando outros times e tal. Mas uma coisa é, por exemplo, sabe, o Casimiro que a gente conhece, que a gente sabe que ele é vasco e beleza. Que a gente sabe, pelo menos, eu acho que dá pra ver que ele tem respeito por outros clubes. Só que acontece que futebol, sabe, parece muito religião e política, o pessoal fica muito louco também. Eu já fiquei muito puto, cara, quando o Grêmio perdeu e o Felipe Neto comemorou lá, falou alguma bosta do Grêmio. Parece besteira, só que algumas pessoas, naturalmente, vão odiar o cara de verdade. Ou nunca mais clicar em nada dele, sabe, só porque ele deu hate em algum time específico. A questão é que ele não é um influenciador que se preza, assim, tipo o Mr. Beast, que ele tem o foco realmente de ser o maior de todos. O Mr. Beast, ele quer ser absurdo, ele é absurdo e ele vai continuar sendo absurdo. Ele nunca vai dar uma opinião, assim, que só 50% das pessoas vão gostar, sabe. Ele nunca vai ficar, também, diminuindo alguém ou um nicho ou um time de futebol. Porque ele sabe que isso vai trazer pessoas que não gostam dele ali. Se tiver a mínima chance de alguém não gostar dele, eu penso que ele não faz. É claro que provavelmente isso faz a gente não conhecer, né, o Mr. Beast verdadeiro, assim, só o personagem que ele mostra pra gente. Mas, tipo, também porque ele teria vontade de dar todas as suas opiniões, ou sei lá, cara, ter opiniões fortes e chatas, sabe. É só a gente pensar em atores famosos, por exemplo, a gente conhece o trabalho deles. E não eles pessoalmente, a pessoa. Isso não é perfeito, cara. Porque todo mundo tem defeitos, é impossível não ter. Então fazer que nem o Mr. Beast ali de só trabalhar, sabe, não realmente se mostrar por inteiro. Mais chances de sucesso, cara, tu com certeza tem. Só que o Felipe Neto, por algum motivo, ele precisa mesmo ir lá e dar a opinião dele. Porque em todos os nichos possíveis, ele é a pessoa que mais sabe de tudo. Ele é a pessoa que é o centro das atenções. E tu pode comparar com outros influenciadores brasileiros que realmente ninguém faz isso, sabe. Eu acho que fica em duas opções. Ou realmente ele quer chamar a atenção porque, sei lá, ele é egocêntrico e o centro do mundo. Ou será que ele simplesmente tem muita personalidade, mesmo sendo alguém famoso. E sabendo que isso aí faz ele perder muita coisa, sabe, comentando sobre isso tudo. Mesmo assim, ele prefere, sabe, defender as coisas que ele acredita. E por isso que ele é super insuportável desse jeito. Ele prefere ter menos público. Ele também prefere abdicar a liberdade de sair na rua ali e não ser ameaçado. Mas ele não abandona os ideais e a personalidade dele. Eu não sei, isso aí são alguns pensamentos que eu tinha, sabe. Porque eu penso que se eu fosse Felipe Neto, cara. Ou se eu fosse ricaço desse jeito aí, sinceramente, mano. Eu faria o meu conteúdo muito de boa e não ia procurar nenhum incômodo, cara, que nem ele faz. Qual que é a pergunta de vocês que eu quero saber? Deixa um comentário aí. Cara, tem muita gente que assiste e não comenta, mano. Qual é? Eu não posso ficar falando sozinho aqui, tá ligado? Fala aí também. Olha o comentário fixado. Até o próximo vídeo e tchau.